Ah, gente, eu vou fazer o videozinho rapidão, tá? Porque às vezes se eu coloco só um post e a galera não vê Então, ó, vou mandar os três codiguinhos Vou deixar também o link na descrição pra vocês, tá? Dos codiguinhos Link não, né? Só o código mesmo Pra vocês usarem hoje, tá? Hoje é o... Só dá pra usar hoje Se não usar hoje, já era Beleza? Então usem hoje São três códigos, cada um dá 100 gemas Você vai vir aqui, vem em ajustes Vem aqui em conta Código de resgate Coloca o codiguinho Lembre-se que não pode ter espaço, tá? Tira os espaços aqui Resgata Beleza? Ó, no caso esse aqui eu já usei Vamos ver o outro aqui Tem esse aqui também Vamos ver se eu já usei também Também já usei Só falta esse aqui que eu acho que eu não usei, ó Beleza? Então são três codiguinhos pra vocês utilizarem E aí, ganha no total aqui, ó A lá Dá-lhe Beleza? Então é muito simples, né? 300 gemas aqui 50 mil de mora 5 livros de XP 10 minériozinhos E é isso Vídeo super curto aí Só pra ter em vídeo mesmo Não ter só comentário Pra vocês não perderem as gemas, tá? Resgatem hoje 300 gemas aí Por causa da live da 2.6 E se vocês não viram ainda O resumão da 2.6 Já fiz outro vídeo também Vai dar uma olhada lá Beleza, galera? Dá um vídeo curtinho Dá um vídeo curtinho aí pra vocês Deixa o like aí Tamo junto Até a próxima Valeu e puz E aí Tchau